Bom, nós queremos fazer a entrega simbólica das chaves da nossa quiazeta alpina ao presidente do círculo italiano que terá responsabilidade pela preservação desse espaço. Então eu faço a entrega de um conjunto de chaves ao presidente do círculo italiano de Jarela do Sul. E sempre é bom que haja um backup. A gente nunca sabe se o presidente do círculo italiano um dia desaparece. Então eu gostaria de convidar a nossa representante consular aqui de Jarela do Sul, Iria Tancão, para receber uma cópia das chaves também. E mais do que isso, o Joenir Romão, ao idealizar o altar, ele teve a felicidade de incluir na base do altar um cofre. Um cofre. E lá tem uma placa muito sugestiva relacionada com este momento e que tem uma orientação para exatamente daqui a 50 anos, no dia 15 de dezembro de 2062, abrir esse cofre, porque lá terá algumas relíquias, sobretudo o histórico completo de todos os momentos para viabilizar a execução dessa queseta. Então daqui a 50 anos pode ser aberto. E nós precisamos de uma pessoa que vá viver até lá para cuidar dessa chave. E aí nós convidamos novamente uma entusiasta, que é a Iria, para ser a portadora dessa chave. E eu tenho a certeza que no dia 15 de dezembro, 15 de dezembro de 2062, ela estará aqui para abrir esse cofre. Iria, está aqui. Obrigada. Eu até vou abrir com todos vocês presentes. Bom, e como o espaço é pequeno, naturalmente vão ser orientados para, num primeiro momento, as nossas autoridades fazerem uma breve visita à nossa queseta, mas eu gostaria que viessem aqui também para secundar as autoridades, todas aquelas famílias nominadas que foram os grandes doadores para a viabilização dessa obra. Não vou repetir os nomes, mas estão todos convidados para secundarem as nossas autoridades nessa visita. E, naturalmente, após isso, todos, sem exceção, também estão convidados, se assim o desejarem, para fazer essa visita. Obrigado, Sr. Vicente. E agora eu convido novamente o meu amigo aqui, mestre de cerimônia também, o padre Tito, para dar sequência a essas cerimônias.